Olá, gente! Voltei, estou aqui mais uma vez para falar sobre o que aconteceu no ano de 1800 aqui na Noruega. Eu vou tentar não falar muito é, né, porque eu mesmo já me observei que estou falando muito isso nos vídeos anteriores. Então, gente, no vídeo anterior eu falei sobre um tal de Ivar Ossen. Vocês lembram que eu falei? Ivar Ossen, que foi o cara que criou Nienosch, lembra? Então, hoje eu vou falar um pouco dos detalhes sobre os fatos importantes que aconteceram no ano de 1800, tá? Bom, gente, assim, para vocês entenderem o que eu vou falar hoje, vocês vão ter que dar uma olhadinha em os vídeos anteriores de história que eu já postei aqui esse ano. Eu vou colocar na descrição do vídeo, vou colocar o link do vídeo da história para vocês compreenderem melhor o que aconteceu no ano de 1800 aqui na Noruega. Bom, primeiro, tudo começou em 1814, quando os noruegueses construíram a sua própria constituição. Lembram? Daí eles começaram com a ideia de criar ou de ter a sua própria língua oficial, porque até então os noruegueses usavam o idioma dinamarquês. Mesmo durante o poder da Suécia, os noruegueses usavam o idioma dinamarquês, principalmente na escrita. Os livros eram escritos em dinamarquês, ainda em 1814. Tudo, a política, eles usavam a língua dinamarquesa. Então, em 1830 foi que aconteceu um debate. O debate, o debate, o debate, eles, nesse debate, eles queriam discutir qual idioma seria o idioma oficial da Noruega. Então, eles tiveram três, eles tinham três possibilidades. Uma, continuar escrevendo, continuar com a escrita dinamarquesa. Dois, criar um idioma que fosse uma mistura de dinamarquês com norueguês. Porque, assim, os agricultores, os fazendeiros, os noruegueses original, que eram falados assim, eles falavam a sua própria língua, que era o seu dialeto. Que tem influência, como eu falei no vídeo anterior, eles têm influência dos alemães, da Suécia e da Dinamarca. Porque o Neurond já tinha desaparecido, né? O Neurond era usado nos anos de 1200, né? E foi embora com a Peste Negra. Depois da Peste Negra. Então, três fatores. O outro era o Ninosk. Na época, eles falavam Morleisenslinja. Ou seja, era falar só os dialetos que os noruegueses, os camponeses, né? Estavam falando por aí, aquela língua que eles estavam falando. Deixar só aquela língua oficial mesmo. Então, foi isso. Esse era o debate principal. Era essas três coisas que eles estavam pensando em fazer em 1830. Porque tinha umas pessoas, né? Que estavam querendo continuar, sim. Pessoas importantes, escritores, né? Criadores de peças, teatrais e tal. Esse pessoal, eles eram que tinham voz, né? Pra falar sobre isso. Então, gente, Bergland, Hendrik Bergland, queria uma mistura de norueguês com dinamarquês. Assim, era usar a escrita dinamarquesa com a junção dessa nova língua que os norueguês estavam falando, desse dialeto. Mistura norueguês com dinamarquês. Já o Welhaven, Johannes Helhaven, ele queria que permanecesse com a língua dinamarquesa e ponto. Já o Munch, eu vou falar só o sobrenome dele, tá, gente? É M-N-C-H, Munch. Esse homem, ele queria, na verdade, que o idioma começasse... Não, no começo, ele concordava com Johannes Welhaven. Ele concordava, ele pensava assim, não, é melhor deixar o dinamarquês mesmo. Depois ele mudou de ideia. Depois ele pensou assim, rapaz, sabe de uma coisa? É melhor a gente voltar para o norueguês, porque o norueguês é a língua oficial da norueguês. É a... Porque, como eu falei antes para vocês, né, durante a época viking, a língua oficial, toda a escandinava, ou todas essas áreas que os vingos passavam, passaram, era falado o norueguês. Então, esse Munch, ele queria uma coisa assim, mais tradicional. Ele pensou, poxa, eu acho melhor deixar... Vamos deixar... Vamos voltar às nossas raízes, né? Até porque a poesia popular e as sagas foram escritas nesse idioma, nurond. Então, ele pensou assim, tem coisa mais norueguesa, mais original do que isso? Mas, gente, felizmente, né, graças a Deus, essa ideia dele não foi para frente. Porque se tivesse ido para frente, hoje nós estaríamos falando aqui, nurond, e é um idioma bem mais complicado do que o norueguês, né? Complicado porque tinha o jeito que ele mudava, que eles usavam o adjetivo, era complicado, né? Eu já falei um pouco aqui, a palavra também era maior, era complicado. E até um pouquinho feio também, né? Durante esse debate sobre qual idioma eles queriam falar, os objetivos principais desse debate eram... Eles respondiam as seguintes perguntas. Quantos anos tem a Noruega? Tipo assim, vamos contar a idade da Noruega a partir do momento que ela conseguiu ser independente? Ou desde a época dos vikings? A outra pergunta é... O que é norueguês? O que é ser norueguês? Quem é norueguês? E a outra pergunta é... Quem representa, né? Quem representa a nação norueguesa? Que mais na frente foi... Muitos foram... Gente, tô pensando norueguês. Muitos concordavam... Ou... Essa é a realidade. Que... Quem representava a nação norueguesa era os agricultores. Que era a classe baixa. Porque antigamente, gente... Antigamente, naquela época do... Que a Noruega estava debaixo do poder dinamarquês. Que foi durante muitos anos, né? Foram vários séculos. Acho que foi 400 anos, mais ou menos, se eu não me engano. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Desde todos aqueles anos que a Noruega foi... Era... Estava debaixo do poder da Dinamarca. As pessoas de status, de poder... Quem mandava aqui era os dinamarquês. Então... Falar dinamarquês... Ou escrever dinamarquês... Era mais bonito, né? Era mais... Era mais acadêmico, né? E os agricultores... A classe baixa, né? Eram os noruegueses original. Isso nós vemos na época do romantismo. Na literatura. Que... Os agricultores foram muito romantizados. Eles colocaram muito em evidência. A natureza da Noruega. Colocou bem assim em evidência na época do romantismo. Mostra a natureza. Mostra as montanhas. Toda essa beleza que a Noruega tem, né? E... Os agricultores... Os Bönder. Não sei se eu falei certo. Eles ficaram em evidência na literatura. No romantismo. Que também... Tem a ver com o nacionalismo, né? Foi quando eles começaram a ter aquele... Sentimento de nacionalismo, né? De amor à pátria e tal. Então, gente. Começou esse debate aí em 1830. E depois... Com esses três escritores que eu falei, né? Cada um tinha uma opinião. Continua com a escrita desamarquesa? Não. Vamos fazer uma mistura. Noruega e segundo desamarquês. Não. Vamos voltar para o Nauronte. Vamos voltar para a origem mesmo. Então, eram três opções. Aí, quando chegou por volta dos anos de 1840... Chegou um cara muito legal. Iva Ossen. Iva Ossen. Ele tem uma história muito bonita, sabe? Não sei se eu vou entrar nesse assunto. Vai ficar muito longo o vídeo. Mas ele era uma pessoa, assim... Que perdeu a mãe muito cedo. Bem... Quando ele era uma criancinha. O pai também... O pai dele faleceu quando ele tinha 13 anos. Ele aprendeu a ler sozinho na biblioteca. Porque ele era da classe baixa. Não tinha oportunidade de estudar. E ainda não tinha os pais, né? Ele aprendeu a ler sozinho. E ele foi um grande inscritor norueguês. E ele também foi o cara que inventou o Ninosk. Que criou o Ninosk. Então, gente. Aí, quando foi nos anos de 1840... Chegou o Ivar Ossen. E o Knudsen. Falei só o sobrenome. Acho que é Knudsen. Knudsen e Ivar Ossen. Tiveram um desentendimento. Porque os dois queriam decidir qual seria o idioma oficial da Noruega. Mas cada um tinha uma opinião. O Ivar Ossen pensou assim. Foi sobre ele que eu citei o nome dele no vídeo anterior. O Ivar Ossen pensou assim. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos juntar todos os dialectos da Noruega. E criar um novo idioma. Já o Knudsen pensou assim. O Knudsen concordava com o Vergeland. Ele queria um melon. Ele queria uma coisa assim. Tipo uma mistura, né? Pra não ficar... Pra não ter aquela mudança dramática. Não sair assim do dinamarquês. Pra um Ninosk. Até porque todos os livros eram dinamarquês. Os Embetsmann, né? Escreviam dinamarquês. As cartas oficiais. Os certificados. Tudo eram inscritos dinamarquês. Então ele não... Isso é uma mudança muito dramática. Mudar assim. Colocar... Vai... Então eles debateram. Mas não só por isso, gente. Também acho que tem a ver com a questão da... Da economia, né? Porque como vocês lembram que eu falei no vídeo anterior de história. Olha, nos anos de 1850, tem aí nos vídeos anteriores, que aconteceu um grande salto na industrialização na Europa, né? Começou em 1840 na Inglaterra. E aqui também tem um avanço muito grande a partir de 1850 até 1905, até hoje, né? Foi crescendo, né? Foi um grande pulo assim, né? Industrialização. Então eles tinham que ter um trabalho conjunto. Eles tinham que ter uma boa comunicação com a transportação, as vendas. Se de repente os noruegueses falassem só o dialeto deles, ia ficar uma comunicação mais difícil, né? Talvez com os suecos, com os dinamarqueses. Não sei. Pode ser que seja isso. Isso aí é uma coisa que eu pensei, só, não foi o meu professor que falou, não. Pensei assim, né? Mas vamos lá, gente. Isso, isso, esse debate que eu falei entre Knut Knudsen e Ivar Ossen começou em 1840. A ideia do Ossen, Ivar Ossen, ele pensava assim, é impossível criar um idioma nacional com a permanência da escrita dinamarquesa. Ele estava assim, tipo, alô, vamos acordar, gente. A gente já conquistou tanta coisa, para quê? Deixa essa língua dinamarquesa para lá, né? Para ficar uma coisa mais original. Já o Knudsen, ele pensava o seguinte, deixa eu ler aqui em norueguês. Menta deva fulte, me ulei, o folho só, que den dans, que escreveu. Já o Knudsen pensava assim, que era totalmente possível manter o dinamarquês e com a junção do norueguês. Na escrita. De uma forma que não seja uma mudança dramática. Dramática. Gente, caso que não saia. Então, gente, no vídeo anterior, nesse vídeo agora que eu falei sobre qual idioma os Winkens falavam, eu falei que o Iva Olsen fez uma viagem por um ano durante o porto da Noruega. Mas eu falei errado, tá, gente? Não foi um ano só, não. Essa viagem começou em 1842 até 1846. O Iva Olsen fez uma viagem por toda a Noruega e juntou todos os dialetos que o país falava. Então, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Eu fiquei sabendo agora, eu não sabia não. Até porque eu não moro aqui tanto tempo, né, gente? Eu entendi, meu marido falou pra mim que o dialeto dele, ele é de Venezuela. O dialeto dele tem muitas, tem umas semelhanças com o idioma dinamarquês. Né? Eles têm uns blöder, consonantes, que eles falam assim. É tipo uns consonantes molhados, né? Blöder, consonantes. Existem também os hard, hard consonantes. Eles falam, por exemplo, Bolo, em norueguês, eu aprendi, né, com bokmol, que é kakê. Em ônibus também eles falam kakê. Já o meu marido fala kakê. Kakê. Então, esse jeito dele falar é mais, se assemelha mais com o, esse dialeto dele de Venezuela. Que ele é norueguês, meu marido. A família dele é toda norueguesa. Mas, todo o sotaque, o dialeto de lá, de Venezuela, é o que, é um dos, ou muitos aqui do sul, né? O que lembra muito o sotaque dinamarquês, porque o sul da Noruega fica bem próximo da dinamarca. Talvez é por isso que influenciou, né, que eles têm ainda isso bem forte aqui no dialeto deles. Ele viajou de 1842 até 1846 por toda a Noruega, para juntar os dialetos. E depois ele escreveu três livros. Um em 1848, um em 1850. Eu vou colocar aqui o nome dos livros. Esse livro era ele falando sobre o desenvolvimento desse novo idioma que ele estava criando, né? E o mais importante foi o último, em 1853, que se chama Pröve of Landesmollet in Norge. Esse foi um dos livros mais importantes. E ele era muito, assim, a favor do Federspröck. Federspröck quer dizer a língua dos nossos pais, né? Ele era bem assim, raiz. Vamos falar a língua dos nossos pais, a língua dos agricultores, né? A língua dos fazendeiros, do povo que cultivou a terra, né? Que pescou, né? Da classe pobre, da classe baixa. Ele era muito a favor disso. Então, gente, houve mudanças. Quando ele fez essa Landesmollet, né? Esse novo idioma. Que naquela época eles falavam Landesmollet, mas hoje é conhecido como Ninosk. Ninosk. Aconteceu alterações, né? Como, por exemplo, for. Essa letra A com a bola em cima é uma junção de dois A's. Então, hoje em dia, nós escrevemos assim. Por causa das alterações que teve com o idioma. E uma curiosidade, né? O Novo Testamento foi só escrito no Landesmollet em 1889. Em 1889 foi que o Novo Testamento, né? A Bíblia foi escrita nesse idioma Landesmollet. O Landesmollet, gente, nada mais é, que hoje é chamado de Ninosk. E nada mais é, ele era como se fosse um símbolo, né? Como eu falei já. Um símbolo, ele simbolizava a luta dos agricultores contra a classe alta. Contra as pessoas que mandavam por aqui, né? O Embedis Manner, né? Eu vou traduzir Embedis Manner, né? Aqui no YouTube pra vocês verem o que que significa. O principal motivo de Eva Olsen querer criar o Ninosk foi tirar todas as palavras estrangeiras e deixar uma escrita igual a falada. Porque era assim, poxa, o povo já fala assim. Por que ficar escrevendo dinamarquês, né? Foi um bom ponto. E também ele era puritismo, né? Como é? Puritiste. Quer dizer o seguinte, ele queria, não só ele como Knudsen também, os dois eram a favor de tirar, eliminar as palavras estrangeiras, totalmente estrangeiras, né? Que eles tinham algumas palavras assim, bem, totalmente, não só influenciada, mas completamente emprestada do alemão, por exemplo, né? Eles queriam eliminar essas palavras estrangeiras, né? Deixar o norueguês. Então, esse foi um dos principais motivos. E o objetivo do Knudsen para fazer esse idioma chamado Bokmolo, porque eu quero deixar bem claro para vocês. A noruega, hoje, se você perguntar para mim, Luisa, qual idioma a noruega fala? Porque já me perguntaram, muitas pessoas já me perguntaram aí no Brasil. Muitos brasileiros me perguntaram, ah, Luisa, você fala que idioma aí? Vocês falam inglês? Vocês falam inglês? Sim, as pessoas só aprendem inglês na escola, mas o idioma oficial daqui são dois idiomas. É o Ninosk e o Bokmolo. São idiomas oficiais. E aí tem os dialetos, tem os sotaques por aí, mas o Ninosk é a junção de todos os dialetos, né? Daquela época, e o Bokmolo, né? Tem o nosso Bokmolo. Nós estrangeiros, quando chegamos para aqui, pelo menos aqui no sul, né? Eu acho que em algumas partes da Noruega, os estrangeiros, quando eles chegam, eles aprendem primeiro Ninosk. Mas aqui, onde eu moro em Grimstad, ou no sul da Noruega, nós falamos o Bokmolo. Em Oslo, o dialeto dele, o jeito que eles falam em Oslo, é mais parecido com Bokmolo, né? Por exemplo, que eu falei Kake, eles falam Kake em Oslo também, e eu aprendi Kake. Então, meu marido fala Kage, Kage com G. Então, para resumir, eles começaram com essa ideia desde 1814, para ter o idioma oficial. Em 1830, começou o debate. Em 1840, teve aquele desentendimento entre Eva e Knudsen, mas no final resolveram, ok, vamos ter os dois. Mas não foi fácil não, foi grande a caminhada, né? Em 1885, em 1885, é que foi realmente oficializado os dois idiomas na Noruega até hoje. Desde 1885 até agora, né? Isso é chamado de Jamstilinsvektakter, que isso significa nada mais do que que foi oficializado esses dois idiomas aqui na Noruega, 1885. Olha aí, gente, dessa vez eu fui rápida, fui clara. Espero que vocês tenham gostado. Aí o Guti chegou. Como, Guti? Guti, como? E aí, vamos lá, vamos lá. Obrigado.